Olá galera, Bruno Lumaçã, o Loco das Bonecas, aqui para mais um vídeo review de Rainbow High. Hoje eu trago para vocês a Ruby Anderson, essa personagem da Wave 1, ou primeira série da linha. E vamos começar pela caixa. O vermelho é a cor predominante da boneca, da personagem. Na parte superior da caixa temos a tradicional frase Collect the Rainbow, o nome da personagem, com o logo da série 1, desse lado direito, o Outfit Extra, que vem com a boneca. O convite é conhecer a animação lá no YouTube, inclusive me conte aqui nos comentários se vocês veem ou não a série. Eu particularmente gosto bastante de acompanhar, até para entender mais sobre as personagens, as demais meninas da coleção na parte de baixo. E se vocês não viram os vídeos, eu vou anexar aqui no card e a playlist. E na parte de trás, aquele tradicional efeito no corredor, com as bonecas, cada uma na sua respectiva cor. E a frase, dando boas-vindas a Rainbow High, traduzida para vários idiomas. E agora eu vou remover a Ruby da caixa e já volto. E bom, gente, voltei com o Ruby Anderson fora da caixa. Então, começando a review pelos acessórios, temos o tradicional Paint na cor da personagem e naquele material translúcido que a gente já conhece. Não podem faltar os dois cabides, então o normal da parte de cima do look e o da parte de baixo para calças, saias e afins. Ambos também nesse tom de vermelho bem vivo. E claro, temos o tradicional suporte, que também é no mesmo material do Paint. E bom, o tradicional suporte nas cores da personagem, o mesmo material do Paint. Então aqui a palavra Rainbow na parte frontal. Esse efeito brilhante que eu particularmente gosto. E bom, vamos começar o review dessa boneca, que é muito linda. Eu particularmente adoro essa combinação do contraste do cabelo vermelho com esses olhos lilás. Enfim. E bom, começando pela parte de cima. A Ruby tem esse boné. Então, ele é preto na maior parte. Tem o detalhe da fivela dourada e esses passantes que prendem aqui são fixos. O material dele é um plástico rígido. E na parte de trás tem esse símbolo fazendo alusão a um time. Eu só não lembro se é de futebol americano ou de beisebol. Mas enfim, tem essa referência. E a aba dele é vermelha. E temos todos os detalhes da costura em relevo. E a Ruby, assim como o River, por usar o boné, a MGA optou por fazer aquele plug que prende na cabeça da boneca. Então eu acredito que ela tenha um furo também na cabeça. Eu vou remover aqui. É, ó. E aí na região, na parte de trás da cabeça, temos esse orifício para fazer o encaixe do boné e ele ficar fixo na boneca. Particularmente eu não gosto disso, mas foi a solução que a MGA encontrou para deixar ele fixo na cabeça dela. Em relação ao cabelo, a Ruby vem com esses dois cachos na parte frontal extremamente cheio de produto para manter. E a parte de trás vem sem nenhum tipo de produto. Naquela fibra maravilhosa que nós já conhecemos. Bem macia. E nesses dois, tons de vermelho. Um vermelho mais vivo e um outro num tom quase que um bordô, né? Um vinho. E aí, fazendo a mescla deles, nós temos esse efeito de luminosidade no cabelo. Bom, a parte do rosto dela é o face molde que nós já conhecemos até aqui. O mesmo da primeira Wave. O efeito de pele mais iluminada, né? Desse glow. Uma maquiagem na parte de cima, nas sombras, dourada. Com efeito de glitter. O delineado preto com máscara de cílios. Os olhos inseridos. Nesse tom de lilás. Os cílios também. E na parte do batom, esse rosa no tom perolado. Com efeito de gloss. Aqui na parte de cima e de baixo. Um leve blush. E bom, agora vamos para o outfit da Ruby. Começando pela parte de cima, que é composta por duas peças. A primeira é uma camiseta branca. Num modelo mais baby look. Justo ao corpo. Com essa palavra sparkle. Aqui na parte do colo. Por cima dele, nós temos esse top. Num material que imita um vinil. Então, ele é todo costurado com uma linha preta. Para evidenciar mais ainda o material. E aqui na parte de cima, temos esse detalhe de duas fivelas, né? Ou seriam passantes, dourados. E o fechamento de ambos é por velcro. Na parte de trás. Assim como dessa camisa xadrez. Preta e vermelha. Ela é feita daquela maneira que ela não é... Não pode ser utilizada como camisa. Apenas nessa maneira aqui, amarrada na cintura. Nós temos essa calça. No modelo de jeans mais skinny. Ela é vermelha. Com esse detalhe dourado na parte da frente. Então, é como se tivesse sido estilizada pela Ruby. E o fechamento também é por velcro. Na parte de trás. E os sapatos. A primeira parte de sapatos. São essas sandálias. Meia pata. Elas são pretas. Com o solado vermelho. E as tiras são transparentes. Temos um detalhe da fivela aqui na lateral. E elas fazem aquela distinção. De direito e esquerda. Então, tem um lado correto para colocar. E bom, agora eu vou vestir o segundo look na Ruby. E já volto para continuarmos esse vídeo review. E bom, voltei com a Ruby em seu segundo look. A Ruby tem esse top. Apesar dele parecer simples. Ele é muito bem detalhado. Então, são três tipos de tecido. Esse da barra. É como se fosse um elástico. Então, ele fica bem justo ao corpo. Aqui nós temos uma tela branca. Espero que vocês consigam ver. E o tecido vermelho em si. Esse algodão. E aqui na parte frontal. O detalhe de um zíper. Com esse pingente aqui. Para deixar mais realista. O fechamento dele é por velcro na parte de trás. Aqui. Assim como a saia e o cinto. Que são peças separadas. A saia é do mesmo material. Do top do primeiro look. Aquele vermelho. Então, nessa espécie de vinil. Com a costura toda em preto. Para destacar ainda mais. E um cinto fazendo alusão. Aquela marca famosa que a gente conhece. Totalmente transparente. Com a palavra Rainbow escrito em dourada. Aqui ele tem esse detalhe. Como se tivesse sido transpassado. Para dar um nó. Afinal ele é comprido. E a fivela dourada. E por cima dessas duas peças. Essa jaqueta. É um estilo mais bomber. Então ela é bem larguinha. E bem comprida. Ela praticamente quase cobre a saia. Então ela tem uma modelagem mais oversized. É feita nesse material. Um tectel. Mas também tem diferentes texturas. Então aqui nessa parte do meio. Temos essa faixa vermelha. Num tecido que lembra também uma tela. Com a palavra Rainbow dividida. Então aqui Rain. E aqui Bowls. No plural. Nesse tom de rosa bem clarinho. No vídeo pode ser que pareça talvez branco. Mas é um tom de rosa bem clarinho. Aqui o detalhe do zíper. O zíper em si. Mas se a MGA quisesse. Poderia ter colocado um zíper funcional aqui. Super funcionaria. As mangas tem esse detalhe. De duas listras brancas aqui na parte frontal. E temos um detalhe das costas. Essa estampa de um quadrado. E a palavra Rainbow. Em amarelo e branco. E bom. Os sapatos. Temos essas ankle boots maravilhosas. Então elas são pretas. Com o detalhe dessas chamas flamejantes. Então toda a base. E a parte do salto. São vermelhas. E aqui temos o detalhe do amarelo. E fazendo aquele mix. Que fica um pouco laranja também. E aqui na parte interna. Detalhe dos zíperes. Pintados. E na parte interna. Temos esses detalhes de zíper pintados em dourado. Muito lindo. E bom. Como eu falei. A Ruby. Ela tem esse propósito dela na série. De ser mais focada em artes visuais. Design. De uma maneira geral. Então. Ela praticamente. Que fez essas customizações. No sapato. Na calça do primeiro look. Então é muito bacana. Vermos isso na personagem. E agora eu vou aproveitar já. Para mostrar as articulações dela. Que são aquelas que nós já conhecemos. Da cabeça para os lados. Os braços na região dos ombros. Cotovelos. Pulsos. As pernas na região do quadril. Aquela rotação interna nas coxas. E o joelho naquela amplitude um pouco maior. Bom galera. E agora me falem aí nos comentários. Qual look vocês gostaram mais. O primeiro ou o segundo. Eu confesso que sou mais apaixonado nesse segundo. Talvez eu só mudaria o top. E colocaria o primeiro. Para ficar mais combinando com a saia. Mas vamos os looks. São muito versáteis. Bem feitos. Enfim. MGA sempre entregando tudo para nós. E aí agora eu faço o convite para vocês. Se inscreverem no canal. Ativarem as notificações. Caso não sejam inscritos. Me sigam nas redes sociais. Arroba o looko das bonecas. Para ficar por dentro dos próximos vídeos de lançamentos. E muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.